O que é o Conny? Para de graça! Para de graça, véi! É do lado do Espírito Santo Não se segura Quer ficar piada? Então não tá arrumado Leva o Conny, leva o Conny Vai, desgraça! Leva o Conny, leva o Conny! Véi, vamos embora! Leva o Conny! Leva o Conny! Meu Deus! Cadê o Conny? Cadê o Conny? Fala o seu nome completo Mateus Carmo Ferreira Fala de novo Mateus Carmo Ferreira Mateus Carmo Ferreira? Sim, senhor Quem mais tá aí dentro? Hã? Quem mais tá aí dentro? Só eu, senhor Cadê o Conny? Eu deixei ele lá pra trás Deixou pra trás aonde? Eu peguei ele lá e deixei ele pra trás Porque ele lá no canto, claro Canto aonde? Aqui? Não Lá na rodovia mesmo, senhor Eu gostaria de me desculpar Com toda a Polícia Militar do Estado de Goiás Que de quarta pra quinta-feira eu estava numa festa E eu bebi demais E acabei passando pela barreira de Goiânia do primeiro batalhão E não sei da onde eu tirei de fazer um gesto obsceno pra polícia O rumo do batalhão E resolvi pegar o Conny e andar com ele uns 3, 4 metros adiante É... isso não faz parte do meu fetil Eu não tenho nada contra a polícia Pelo contrário, eu sou a favor É... e eu quero pedir desculpa pra todo policial que se sentiu ofendido Tá? Então... É... eu até fico sem palavras pra falar Porque isso não faz parte de mim E gostaria de me retratar com todos vocês Desculpa a todos os policiales militares por ter roubado o Conny lá É... bebi demais Cachaça errada Eu não faço essas coisas Eu sou trabalhador Bebi demais